Mano, pede! Mano, pede! Mano, pede! Mano, pede! Mano, pede! Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tenho pedras nos sapatos Os carros estão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tenho pedras nos sapatos Onde carros estão estacionados Andando por ruas quase escuras Carros passam As ruas tem cheiro de gasolina E olha o diesel Toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Você não vê a torre Toda plataforma 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 Eu não sou mais um desesperado Se ando por ruas quase escuras As ruas passam As ruas têm cheiro de gasolina E óleo diesel Toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Você não vê a torre Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh